Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Show e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos, inclusive aqui é o alerta do Rio de Janeiro, que tem chuva intensa, na rodada de hoje continuo indicando, agora a tarde, e aqui os canais parceiros. Também tem o Instagram, clima.terra. Tem aqui o nosso patrocínio, o nosso YouTube, o pessoal pode entrar, tem aqui o Valeu ou aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. Segna, nosso patrocinador, seu GPS Agrícola, pode ser comprado com desconto, avisando que viram aqui no canal. É catarinense da atuação na América Latina, propaganda. Essa é a homenagem da Segna GPS Agrícola, quem produz e transporta o progresso no Brasil. Parabéns, colônia e motorista Siga firme, nunca desista És guerreiro, a gente reconhece Tens o apoio da Segna GPS Parabéns, colônia e motorista Na lavoura ou então na pista Tu trabalha, nosso Brasil cresce Aquele abraço é da Segna GPS O melhor GPS Antes daqui vamos ver aqui, está aqui no Instagram, aqui está no Rio de Janeiro, já tem 84 mil visualizações, vamos até dar um toquezinho 85 mil Vamos valorizar também no YouTube, gente Aqui nós temos a imagem aqui do sul do Brasil, estou começando aqui, tem alguma A frente fria que vai provocar mau tempo, ela está aqui na Argentina Ela está se organizando aqui, inclusive tem trovada, tormentas aqui, Rio Quarto Aqui, Pergamino, Próxima Cruz Alta, Bradeiro, Buenos Aires Aqui toda a região do Dolores, toda a região da província está tendo chuva e trovada Ela está se organizando, aqui tem o pré-frontal pegando o sul do Rio Grande do Sul Também tem aqui por causa do calor em Santa Catarina Pega aqui a região de Campo Jovem, deu granizo aqui perto de Caçador, entre Caçador e Joaçaba Aqui também nos Campos de Palmas Pode ser que até o final da noite algumas trovadas isoladas peguem essa região Também pega aqui, entre o centro-sul do Paraná Entre o Biratã, Goiore, o Morama, Rancoador, Palmital, aqui deu até granizo Aqui também em Irati, pega São Paulo, na capital paulista, na grande São Paulo Tem chuva na zona leste, zona sul, também entrando aqui a próxima zona norte Pode ser que até o finalzinho da noite de hoje alguma trovada, alguma coisa mais forte em São Paulo tenha Outras áreas aqui também, Rio Claro, Criacicaba, Campinas Pega aqui o Araçatuba, aqui na parte leste de Mato Grosso do Sul também tem chuva e trovada isolada Ajuda, né? Onde pega ajuda Aqui no Triângulo Mineiro também, ao sul de Araxá, Uberaba, Sacramento, Franca, no São Paulo Aqui, ó, Povoado, Sete Lagoas Aqui a região próxima também, na área de BH tem pancadas de chuva Desce até aqui, a região de Juiz de Fora Pega aqui na parte sul de Minas Se aproximando aqui da parte sul de Minas, onde tem café Algumas trovadas aqui na Grande Rio Também Rio Bonito, próximo a Petrópolis Alguma coisa aqui na área serrana do Rio Norte do Rio também, com chuva Vem aqui, ó, na direção do noroeste de Minas Indo lá pra sudoeste da Bahia Também pegando Alguma coisinha aqui, ó, ao sul de Salvador Teolândia Riacho Santana Pra cá não aponta nada Vamos diminuir aqui pra ver se tem raios Ó, tem algumas pancadas de chuva aqui na região de Iracê, ó Perto de Barra Aqui, ó, Santa Rita de Cássia Entre Barra e Remanso Anvelino Lopes Alguma coisinha tem aqui também, ó Na parte sudoeste e oeste da Bahia Guanambi também tem Manga, Januária A região de Brasília, Niquelândia Tem algumas trovadas ocorrendo aqui também, ó Tem trovadas aqui em partes do Ceará, Maranhão, Piauí Enfim, tá com alguma instabilidade Aqui Santa Catarina, ó Tu vê que no litoral tá mais, assim, mais limpinho E aqui na imagem, olha aqui, ó Morro das Pedras Ingleses Camboriú Barra da Lagoa E Canageiras Vamos ver aqui Que já foi Imagem satélite do Brasil Ó, tu vê que tem Várias pontinhas de chuva aqui passando nessa região aqui, ó Vários pontos de chuva entram aqui Vindo desde o norte, passando por Brasília, Uberaba, Uberlândia, Rio São Paulo e parte de Curitiba E aqui a frente fria se organizando Nós vamos ter pra amanhã Quinta-feira tem aqui, ó Começando pelo norte Pancadas isoladas no Amazonas, pegando Manaus Quase nada em Roraima Mais próximo ao Amazonas Pancadas bem isoladas no Acre, Rondônia Pancadas isoladas aqui no Mato Grosso Principalmente aqui no centro-sudeste Já pegando alguma coisa em Cuiabá Pancadas isoladas no Tocantins Goiás também, pancadas isoladas Principalmente na parte sul E próximo a Minas Aqui, ó Na região da Foz do Amazonas Pega o Amapá, Marajó Belém, essa parte sul do Pará Pegando aqui a Foz do Amazonas O Pará, pancadas bem isoladas Vindo aqui pro nordeste Nós temos pancadas de chuva aqui no Maranhão No Piauí também, pancadas isoladas Mais isoladas na Paraíba, no Ceará Um pouco melhor aqui no Elefantinho Pouca coisa na Paraíba Mais na parte leste da Paraíba Aqui na direção de João Pessoa Pegando Campina Grande O leste de Pernambuco Grande parte do sertão de Pernambuco Tempo seco A Sealba também Aqui, ó Nessa parte nordeste da Bahia Pouca ou nenhuma chuva Apesar de toda a salha branca aqui Não quer dizer que não tenha nenhuma chance de chuva Até pode ter, mas é mais pra passar sem Aqui no norte da Bahia Aqui começa a ter alguma coisinha de chuva isolada Principalmente na divisa com o Piauí Alguma coisinha na região de Irecê Pode ter alguma chuva isolada Aqui é o sul de Salvador Litoral sul Pouca coisa aqui no sudoeste da Bahia E no centro-oeste da Bahia Melhora um pouco a condição de chuva Minas Gerais aqui na parte noroeste Região do BH Sudeste e sul de Minas Deliango Mineiro E sul de Minas também No Rio de Janeiro ainda fica tranquilo Com algumas pancadas isoladas Entre a serra, capital Em direção a São Paulo São Paulo, pancadas isoladas de chuva Principalmente à tarde e noite Pegando aqui, ó A metade norte e oeste do estado Aqui no sul, não tanto Capital, alguma pancada forte, pontual Na Baixada Santista também Pancadas isoladas de chuva Mato Grosso do Sul, que nem hoje Principalmente aqui, ó No centro-oeste e sul Melhora um pouco a condição de chuva Ajuda o meio de safrinha Paraná, pancadas isoladas Quase da frente fria A frente fria vai atravessar O sul do Brasil Começando essa noite Aqui no Rio Grande do Sul Amanhã à noite Ela vai estar mais ou menos Nessa direção aqui E aí na sexta-feira de madrugada Ela já está chegando aqui em São Paulo É um deslocamento muito rápido Por isso que tem chance de tempo severo Nos três estados do sul Claro que são poucas as cidades Mas algumas poderão ter problemas Com granizo, vento, chuva Separado ou tudo junto Aqui em Corrientes na Argentina Misiones Centro-sul do Paraguai Também chove aqui na região do Chaco Paraguaio Dá uma melhorada no Paraguai Mato Grosso Sul E áreas do milho e safrinha No Paraná e São Paulo Não é aquela Abrastempo, mas ajuda Norte da Argentina também Pegando aqui a cordilheira Desde a região de San Juan Catamarca La Rioja Tucumã Salta Ruhui Aqui em Santiago Esteiro Chaco e aqui Essa região da Argentina A frente fria que hoje está aqui Amanhã ela já está subindo para cá Com chuva e algumas tormentas Chega aqui no sul Nós temos aqui o Uruguai Com chuva e trovada nessa noite De hoje Madrugada de quinta Pode ter coisa forte aqui no Uruguai No Rio Grande do Sul também espalha chuva Com algumas tormentas Passando pelo Rio Grande do Sul E Santa Catarina E Paraná Santa Catarina a gente fala mais Lá no final do vídeo Aqui pode ter também Chuva forte e pontual Na maior parte normal Trovadas normais Algumas poderão ser bem fortes E algumas poderão trazer Um tempo severo Trazendo transtornos Todo o estado está sujeito Algumas áreas mais Outras menos Damos assim Dos seiscentos municípios Do Rio Grande do Sul Talvez uns Vinte, trinta, quarenta Tenham algum problema O vento também O deslocamento é rápido Amanhã pode ventar forte Nos três estados do sul Em boa parte Aqui o vento atrapalha A navegação Principalmente aqui nessa parte Mais à tarde e noite Aqui mais cedo A navegação com vento De sudoeste e sul Deixando o mar agitado Quando chega aqui No dia 22 Que é sexta-feira Nós temos Pancadas isoladas Aqui no Amazonas Principalmente a parte oeste Melhora a condição De chuva isolada No Acre Um pouquinho em Rondônia Quase nada em Roraima Metade sul Com chuva isolada No Pará Melhora um pouquinho A chuva no Amapá Pegando Macapá Marajó e Belém O Mato Grosso Melhora um pouco a chuva A frente fria Vem aqui Se organiza Começando a formar Um canal de umidade Então alguma chuva No centro-sul E leste do Mato Grosso Pancadas Algum ponto forte Outro nada Alguma fazenda Vai ter uma chuva boa No canto E nada no outro No Paraguai Mas na parte norte Do país Que pode ter chuva Mato Grosso também A metade norte Tem chuva A parte sul Boa parte da fronteira Com o Paraguai Sem chuva Uma boa chuva Aqui no Goiás Pegando Goiânia E Brasília Pancadas isoladas Aqui no Tocantins No Maranhão Também tem Pancadas isoladas De chuva Pode chover bem Num canto E pouco ou nada No outro Piauí Pancadas isoladas De chuva Ceará também Muitas áreas Passam sem Pode ter um Pancadão no forte Num canto E em vários outros Nenhuma chuva Melhora um pouco A chuva aqui No Elefantinho Melhora um pouco Aqui na Paraíba Avança um pouquinho Aqui no sertão De Pernambuco Não é muito Mas muito Pontualmente Alguma chuva forte Melhora a chuva Também aqui Na região da Sealba Entre Alagoas E Segipto Vê que na Quinta não tem nada Que já aparece Alguma chuva No estado Na Bahia Continua ruim de chuva Aqui na região de Irecê Muito pouca chuva Bem isolada Grande parte do centro Oeste da Bahia Nordeste Região de Cisal Sealba Praticamente nada Melhora aqui na parte Oeste da Bahia Pancadas isoladas Chuva E alguma coisinha Na divisa com Minas No sul da Bahia Também aqui no Minas Minas Gerais No norte e nordeste Pouca chuva O centro-norte e oeste De Minas Pancadas boas Chuva Chove bem aqui Na região de BH Aqui na Mata Mineira Cerrado Mineiro Junto aqui com Goiás Pode ter chuva forte Aqui nessa região Do sul de Minas Principalmente aqui Próximo ao Rio E no Rio de Janeiro também Começa a chegar Chuva forte No Rio Principalmente aqui Em Angra dos Reis E na Grande Rio Já pode ter chuva forte No decorrer da sexta Quando começa a vir chuva Aí a chuva fica mais forte No sábado E enfraquece no domingo Também pode ter Alguma chuva forte No litoral paulista Principalmente entre a Baixada Em direção à Angra dos Reis No norte e oeste de São Paulo Pancadas isoladas À tarde e noite No centro-sul Não está assim Mais isolada E mais assim irregular Aqui em São Paulo Na parte sul Da Grande São Paulo Uma chance maior De chuva forte Aqui a frente fria já passou Está passando aqui Pelo norte do Paraná Na madrugada E vai melhorando Boa parte do Paraná Pouco ou nenhuma chuva Santa Catarina Boa parte Também pouco ou nenhuma chuva E no Rio Grande do Sul também Alguma coisinha Ou de manhã cedo Ou final do dia à noite E olhe lá E na Argentina Boa parte do Paraguai Tempo bom Uruguai também Aqui também Em termos de volume de chuva É um canal de umidade Chovendo forte aqui Pegando aqui o Amazonas Pará Mato Grosso Goiás Minas E aqui Rio de Janeiro Litoral de São Paulo Uma boa parte Isso aqui Entre sexta Tarde e noite Sábado E madrugada E domingo Então Vê que forma um canal De umidade Em pleno final Da estação chuvosa Vamos ver se confirma Isso aqui vai dar Um bom volume de chuva Melhora aqui na Bahia Também melhora Em todos os estados Do Nordeste Podendo chover forte Na metade norte Do Maranhão Norte do Piauí Boa parte do Ceará Olefantinha Paraíba Toda essa região aqui Pode ter chuva forte Pontual Até melhor aqui no Pernambuco E na Bahia Não é aquela Brastemp Mas ajuda Assim como O norte de Minas Gerais Também No sul também Tem chuva Uma boa chuva no Paraná Santa Catarina No Rio Grande do Sul Mas diminuindo E diminui também Um pouco aqui na Argentina Pela anomalia Nós vamos ter o que? De até os próximos Quinze dias Apesar de chover Bem aqui Abaixo da média Aqui o canal de umidade Dando chuvas Bem acima do normal Não é uma época Que tem uma média alta Começa a ficar mais seco Aqui no sul Por causa do ar frio E mais seco na Argentina Um pouquinho de chuva Aqui no Uruguai E Rio Grande do Sul E muita chuva aqui Entre o Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás São Paulo Minas e Rio de Janeiro Vê que melhora aqui também No Nordeste Na Bahia principalmente Piauí Continua com boa chuva Aqui na Sarinha Azul Que pega Ceará O Elefantinho Paraíba, Pernambuco E fica um pouco abaixo Do normal Entre a região Terezinha Norte, Piauí E Centro Norte, Maranhão E essa região aqui Do Norte do Brasil Pra Santa Catarina Nós temos o que? Aqui ó A frente fria vai estar Atuando amanhã Entre o final da madrugada Início, meio da manhã Até o final da tarde Ainda pode ter chuva Nessa parte aqui Do Rio Grande do Sul Melhorando No finalzinho da tarde Ou à noite Santa Catarina Tem chuva e trovada Já pela manhã No Oeste Meio Oeste Centro Serra E Sul Aqui nessa parte Centro Norte Do Estado Vale do Itajé E Capital Entre a tarde e a noite Tu vê que Na média Os volumes de chuva Não são muito grandes Nessa área É mais aqui no Oeste No Centro E partes do Sul A frente vai passar Muito rápido Então há risco De tempo severo Na passagem dela Em duas, três, quatro, cinco Seis cidades Trovada forte Em várias cidades Na maioria Sem muito problema Mas vai assustar Principalmente em relação O vento Vai ventar forte Especialmente aqui Entre o topo da serra E o costão da serra Nessa região aqui Rebarjadas de 50 80 por hora No litoral também Venta forte Ao longo do dia Trazendo aí Condição ruim Para a navegação Aqui no litoral sul Já pela manhã E aqui do meio dia Para a noite Nessa área Atrapalha a navegação Com o barco pequeno Boa parte Não se espera muita chuva Mas pode ter Alguma tormenta Alguma coisa isolada No sábado Nós temos o que? Na sexta-feira Boa parte do estado Tempo mais para bom Isso aqui É alguma circulação Ou de madrugada Ou finalzinho do dia Noito Podendo passar em branco Mais chance aqui Bem em cima do costão Em cima da serra geral É mais nuvens Do que chuva Nessa região Mais nuvens Do que chuva Nessa área Alguma chuvinha Aqui no norte do estado Pegando a serra do mar Entre a região de Mafra Campo Alegre São Bento Jaraguá Xereda Joinville Alguma coisinha Ou na madrugada Amanhecer Ou finalzinho do dia Noito Mas com períodos Aproveitáveis De maneira geral É uma sexta De tempo bom Com alternância Entre sol Nublado E uma outra chuva Mais nessas áreas Aqui do mapa Na capital Pouco Nenhuma chuva Chega no sábado Sábado Nós temos o que? Aqui ó Dia 23 Boa parte do estado Tempo bom Isso aqui também Ou na madrugada Ou final da tarde Noito Podendo passar em branco Talvez seja mais nuvens Do que chuva Vale do Itajaí também Nublado Períodos de sol Alguma garoa isolada No planalto norte Mas é aqui ó Entre a serra do mar E o norte do estado Pode ter alguma coisinha Fraca Isolada Ou de manhã cedo Ou final do dia É uma sexta É um sábado Também um domingo Com alternância Entre nublado Períodos de sol Alguma garoa Algum chuvisque E temperaturas bem agradáveis Então aqui o sol Aparece mais No centro E parte da serra E no litoral Fica essa alternância Entre sol Nuvens E alguma chuvinha Alguma garoa Mas maior parte do tempo É seco E no domingo Boa parte do estado Tempo bom Isso aqui é mais Da nebulosidade Alguma garoazinha Algum chuvisque Se tiver mais Entre a tarde E a noite Olhe lá Está mais para tempo bom Em todo o estado Com alternância de nebulosidade Sol Céu azul E nublado O acumulado de chuva Até o dia 3 de abril Aqui fica menos chuva Mais chuva Aqui no norte No parte do oeste Rio Grande do Sul É normal Acima ou abaixo Está indicando Se é abaixo da média Não é muita coisa Mas abaixo da média Nesses próximos 15 dias Vai ter mais dias De tempo seco Do que com chuva A princípio Segunda Terça Quarta Quinta Mais para tempo bom E talvez Sexta-feira de Páscoa também A chuva No mês de abril Está diminuindo Mas está indicando Ainda de normal Um pouco acima da média No mês de abril Mais acima da média No Rio Grande do Sul Talvez seja mais Na primeira quinzena É que a laninha Está começando Agora o nino 1 e 2 Já está negativo Já está indo Para o ninho fraco Mais uns dias Já vai para a neutralidade E mais o final Do mês de março Ou metade de abril Já está começando A formar a laninha Na temperatura também Vem se mantendo Normal Na boa parte do estado E um pouco acima da média No oeste Isso não quer dizer Que não tenha frio Nem calor intenso Não, vai ter os dois Essa semana Já podemos ter Uma geadinha fraca Na serra Alguns episódios De frio Intercalado com calor No mês de abril Que é o normal Que acontece Talvez comece Com um pouquinho De frio No início de abril Dá uma esquentada E volta no final de abril Então vai ter Para todos os gostos Para quem quer fazer Liquidação De roupas De verão Ainda tem alguma chance E para quem já está Se preparando Para o inverno Já começa a ter Algum incentivo Para a compra De produtos Relacionados ao frio Principalmente No final de abril Para frente E em maio Em diante Começa a melhorar a margem Nas mínimas e máximas Para amanhã Isso aqui é a máxima Olha a queda Da temperatura Que vai ter aqui Aqui está a frente frio Passando amanhã Aqui Olha como é que vem A chuva rápida Começa a passar Aqui durante a tarde A máxima Já dá para ver Onde é que vai estar A frente durante a tarde E a noite Ela vai estar por aqui Então nós vamos ter Friozinho Uma tarde fresquinha Em boa parte da Argentina Sai aquele calorão Aqui na região Do norte da Argentina Diminui o calor No Paraguai No Mato Grosso do Sul Ainda faz calor Aqui 34, 38 Ainda faz calor No norte Oeste do Paraná Santa Catarina Calorão aqui no litoral Já cai a temperatura Aqui no oeste Centro e serra Essas máximas aqui Podem ser No período da manhã Final da manhã Aqui no norte Do Rio Grande do Sul Também Você vê que o Rio Grande do Sul Já vai ter um dia Bem fresquinho Porto Alegre 25, 27 Hoje chegou a 35, 37 Aqui Aqui é uma incógnia Aqui não dá para cravar Porque se a frente Adiantar uma, duas horas Já não vai fazer Esse calor Que está indicando Aí de 30, 35 graus Agora Grande Florianópolis O litoral norte Aqui E o baixo vale Essa região aqui do estado Pode chegar de 34 a 38 graus 30 a 35 No médio e alto vale Aqui na serra De 24 a 26 A tarde vai estar frio A frente fria vai estar passando De tarde As temperaturas aqui Vão estar tudo mais baixas Por isso que frente fria É um sistema de frio e chuva Ela passa e esfria Então Teremos o que? Queda de temperatura Ao longo da tarde e noite Nessa região E aqui cai mais No final do dia e noite Então o verão termina amanhã Começa quente nessa região E vai mudando a tarde e noite E fica quente até o final do dia Caindo a noite a temperatura Paraná A situação semelhante São Paulo também Muito calor aqui na Baixada Santista Litoral de São Paulo Litoral Sul Aqui pode chegar a 35, 39 Boa parte de São Paulo também Vai fazer calor Toda essa região aqui De 33 a 37 graus A capital paulista 28, 30, 31 Aqui já falei Rio de Janeiro Pode chegar a 37, 39 Toda essa faixa aqui Do estado do Rio Vitória Pode chegar a 35, 37 E BH um pouco menos E a mínima A mínima vai ser a noite Isso aqui é a noite Já está frio aqui na Argentina Já amanhece frio A noite fica frio Paraguai Uruguai Todo o Rio Grande do Sul Entre 10 e 15 graus No final da noite Aqui pode ficar abaixo de 10 Santa Catarina também Tu vê que dá uma esfriada boa Litoral Sul 17 a 20 Florianópolis 19, 21 Todo aqui Passou a frente fria Começa a cair a temperatura E as mínimas vão ser a noite Começando o outono Aqui na Serra De 9 a 11 graus Paraná também dá uma esfriada Na metade sul do estado Pegando Curitiba São Paulo Essa região aqui Não dá nem para dizer Porque isso aqui É a temperatura da noite Vai estar quente Na sexta-feira O calor diminui No Mato Grosso do Sul Diminui no Paraguai No Paraná São Paulo Minas Olha como cai no Rio De 37, 39 Para 28, 30 Se chegar Fica mais quente No Norte do Rio Ainda quente em Vitória E Espírito Santo São Paulo Cai para 22, 24 Fica friozinho No litoral paulista Começa a esfriar Boa parte do interior De São Paulo Fica abaixo de 30 O pessoal já vai sentir A frente fria Vai estar passando por aqui Caindo a temperatura Curitiba Entre 19 e 21 De máxima Santa Catarina Fica bem fresquinho Vai ser uma tarde Bem fresquinha Na sexta Aqui 17, 20 graus Boa parte do litoral De 22 a 26 Aqui no oeste Também de 25 a 27 Grande parte de Santa Catarina De 20 a 25 graus Bem diferente De quinta-feira Rio Grande do Sul Uma tarde fresquinha Em todo o estado Porto Alegre 25 graus Alguns locais aqui 20 a 24 E a mínima Na sexta-feira Também é baixa Aqui na Cordilheira Frio Na Argentina Também faz frio Pode ter alguma Geadinha pontual Na província de Buenos Aires Frio no Uruguai De 7 a 10 graus Rio Grande do Sul De 9 a 13 graus Em boa parte do estado Grande parte do estado De 10 a 15 Porto Alegre 14 e 17 Entre 7 e 10 Na Serra Gaúcha 7 e 10 Na Santa Catarina 11 a 14 15 graus Aqui no oeste do estado De 16 a 19 Aqui em boa parte do litoral Floripa 17 e 19 São Joaquim 7 e 10 10 graus Em boa parte do Paraná Refresca aqui No sul do Mato Grosso do Sul Sul de São Paulo No restante ainda vai estar Quentinho Mas dá uma diminuída Quando chega aqui Na No sábado Uma tarde bem fresquinha No sábado Aqui é o Rio Grande do Sul Agradável De 25 a 29 Agradável em boa parte da Argentina Mais quente aqui na Cordilheira E no norte Mais perto do que o normal Agradável Mato Grosso do Sul Também Fica agradável De 28 a 32 São Paulo De 28 a 32 Capital Paulista 20 e 22 Curitiba 19 e 21 Toda essa parte do Paraná Fresquinho Aqui um pouco mais quente Rio de Janeiro Pode ficar abaixo De 24 26 graus Vai ter bastante chuva Norte do Rio Quente Espírito Santo Diminui o calor Mas diminui o sul de Minas Também Então dá uma boa queda Amanhece frio no sábado Nós teremos o que? Frio na Argentina Esfrio aqui no Paraguai Na região aqui do norte da Argentina Rio Grande do Sul Aqui ó Pode ter geada fraca 2 a 5 graus Nas baixadas Chance pequena Mas tem Grande parte de Santa Catarina De 10 a 15 graus Aqui no litoral De 15 a 19 Sendo o sul do Paraná De 10 a 15 Abaixo de 10 Nos Campos de Palmas 11 a 13 Em Curitiba 15 a 17 São Paulo Rio de Janeiro 20 a 22 Dá uma refrescada Quando chega aqui ó No domingo Continua agradável Na Argentina De 28 a 32 Mais quente no norte São Paulo Rio Grande do Sul Também De 25 a 29 Santa Catarina Nessa parte Assim azulada aqui O meio roxo Fica na faixa aí De 20 a 25 Litoral de 25 a 28 Oeste também Bem agradável Floripa 25 a 27 Porto Alegre 28 a 29 São Paulo 24 a 25 Rio de Janeiro 28 a 30 Norte Paraná Fresquinho Interior de São Paulo Mato Grosso do Sul Minas Gerais também Triângulo Mineiro Refresca no Espírito Santo Vê que o ar frio Domina toda essa região aqui Baixando a temperatura É o primeiro arzinho Frio de outono E as mínimas também Continua fresquinho Na Argentina No Uruguai No Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul Boa parte de 11 a 17 graus Aqui ó No domingo pode ficar De 3 a 6 graus Alguma geadinha de baixada Grande parte Santa Catarina De 10 a 15 Na capital 16 a 18 Aqui 14 a 16 Aqui 16 a 19 Bastante fresquinho Em Santa Catarina Também no domingo Paraná São Paulo Dá uma refrescada Por inteiro Incluindo a capital Centro-sul de Minas Serra do Rio também Na capital Carioca 21, 22 Sul do Mato Grosso Também fresquinho Dá uma aliviada No calorão De hoje até 27 Abaixo do normal Entre São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Um pouquinho acima No Paraguai De 28 a 4 de abril Já fica de normal Um pouco mais quente Aquela alternância Normal do outono Hora frio Hora quente Hora frio Hora quente Isso vai seguir agora Mas estação verão Característica com Trovada de verão Calor constante Dia e noite E chuvas Principalmente com uma forma De trovadas fortes Final de dia e noite Acabou Acaba hoje e amanhã A partir de sexto Final de semana Dias de verão Vai ter Mas comportamento de verão Já vai indo embora E finalmente O ar-condicionado É ligado E o pessoal Vai ter um descanso Um alívio Nessa sexta Sábado, domingo Segunda, terça, quarta Provavelmente Sexta-feira santa também O pessoal vai ter uma folga Vai conseguir descansar Dormir bem E muita atenção No Rio de Janeiro Pro pessoal Acompanhar certinho Ali ó Pode acompanhar o vídeo Aqui no canal do tempo Ou então Aqui ó No Instagram O pessoal também Pode acompanhar Vamos até dar Começou com 85 Ó Já tá em 89 mil Então pode ser no YouTube Ou aqui no Instagram Acompanhar E aqui agradecer Ó A confiança do pessoal Onde nós já estamos aqui Ó Com 1 milhão e 100 mil Visualizações Na condições da Laninha E o setor do agro Aqui é um vídeo Que o pessoal pode ir acompanhando A qualquer hora Pra ter alguma ideia Do que que vem vindo por aí Clima.terra E vamos encerrando aqui Se o mouse me deixar Deixou Entrando no nosso canal Se inscrevendo Aqui tem os diversos vídeos Dá o like Compartilhe aqui Os nossos canais Parceiros Da Clima.terra Voltamos amanhã Ronaldo Longuinho